Ó, o governador não deixa, a ordem é acabar com o músico. Ó, não vai tocar porque o governador não deixa, velho. Ó aí, não esqueça isso, meu filho, que o governador mandou acabar com o músico. Tu não pode tocar, tá bonita a música. O Heródico caçava as criancinhas, ele tá caçando o músicozinho, esse daí, tá entendendo? A ordem é matar o músico de fome. Pronto?